Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. O governo está empenhado nesses últimos dias do ano para aprovar alguns pontos da pauta econômica. Inclusive, Fernando Haddad, de volta de viagem, tem uma reunião que estava marcada para agora com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O horário dessas reuniões costuma ser às 9 horas da manhã. Já começou essa, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Está começando, viu, Megali. E uma reunião a essa altura do campeonato, essa hora aí, 8h30, mostra a prioridade do governo. O governo está preocupado justamente com essa pauta econômica. São duas semanas de votação e muita coisa para votar. Vamos só citar aí, Megali, medida provisória das subvenções do ICMS. A gente está falando de uma MP que gira em torno de R$ 35 bilhões de arrecadação para o governo. O governo quer mudar regras justamente de ICMS, de tributação, e busca mais arrecadação. Tem ainda a proposta de reglamentação das apostas esportivas. Essa é dada como certa. Mas tem que votar, tem que finalizar essa discussão. O governo também de olho em o que pode arrecadar a mais para conseguir aquela meta de zerar déficit. A gente sabe que não é possível nesse momento, mas pelo menos a ideia é conseguir chegar perto do déficit zero, pelo menos reduzir o déficit no país. Agora, Megali, a gente sabe que em duas semanas tem que priorizar. Então é isso que Haddad vai desenhar com o Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso. E tem um ponto aí que ele é fundamental. Ontem tivemos o adiamento da votação do veto da desumeração da folha de pagamento. Aquela matéria que deixa o trabalhador mais barato para, aliás, 17 setores e trata de 9 milhões de empregos. Isso gerou uma reação muito forte de setores impactados que cobram no Congresso Nacional, que resolva logo isso, porque as empresas estão esperando. É aquela coisa, empresas que já fecharam o planejamento, já contrataram, inclusive, para o ano que vem, querem saber quanto cada trabalhador vai custar. E se realmente não aprovar, se não tiver a política de desumeração, diversos setores já colocam claramente. É o caso da Bicalçados, que é beneficiada com essa desumeração há 11 anos. Já coloca que vai ter que demitir. Empresas do transporte público de ônibus colocam que isso vai ser repassado ao consumidor e vai ter aumento de tarifa. Então, o impacto é muito grande, fora prefeitos, que também foram beneficiados com redução tributária e estão pressionando demais o governo. O ministro Fernando Haddad prometeu uma alternativa, que vai apresentar uma alternativa, agora os setores não querem esperar, querem resolver logo isso. Claro que isso também é tema desse encontro. Então, Megalha, a gente está vendo o seguinte, o ministro estabeleceu que a prioridade até o fim do ano é a pauta do Congresso Nacional. Isso colocou claramente, inclusive, colocou que não vai mais viajar para ficar de olho nessa pauta do Legislativo. Uma reunião às oito da manhã, às oito e meia da manhã, mostra que essa prioridade está estabelecida. O que se espera é que, ao fim desse encontro de agora, o ministro Fernando Haddad também explique quais são as alternativas que serão apresentadas e o que vai ser votado aí até o fim do ano. Temos apenas duas semanas de votação antes do recesso parlamentar. Dá tempo, Oranguã? Claro. Com boa vontade, né? Querendo, tudo dá, né? Com boa vontade, a gente encaixa tudo.